Eu pesquiso ufologia desde 1982, quando eu participei do primeiro congresso internacional de ufologia em Brasília, que aí eu vi que era um assunto que não estava restrito a pessoas malucas. O INPE não tem uma área voltada ou focada na pesquisa de informações de disco voadores, né, ou ufos. Eu resolvi catalogar esses casos, começar a procurar, investigar, ver o que estava acontecendo, porque normalmente quando a pessoa vê uma coisa esquisita, ela quer ajuda, né? Ela quer uma confirmação de que é uma coisa de outro planeta. Posso provar? Não posso, não. Mas tem muita coisa interessante que me leva a crer que nós somos visitados por seres extraterrestres. São pequenas bolinhas de luz, né, que a primeira ideia é falar, isso aqui é um balão e ele perdeu um pedaço da bucha dele. Só que ela não está caindo em queda livre. Esse aqui está retinho, então não é inseto. Aí o que esse objeto é? Olha lá, retinho. Essas bolinhas de luz são muito estranhas, porque você não consegue associar um avião, um helicóptero, um drone. Ela está praticamente parada. Solta uma a outra, numa velocidade baixinha, freando. Não faz o mínimo sentido. Hoje a gente não associa nada a conhecido. Falei que eu estava vendo alguma coisa. Lá do teu lado, lá, pô. Teve um que virou viral na internet, que era um objeto surgindo da nuvem. Dois rapazes param na rodovia, começam a filmar e na nuvem aparece um disco voador. A imagem é muito bem feita, mas na hora que você pega quadro a quadro, tem uma hora que passa um caminhão, durante uns três quadros ele esqueceu de inserir o objeto. São pessoas que procuram fraudar. E como você tem algumas televisões que pagam por esse tipo de imagem, às vezes fica mais complicado, porque o cara vem, entrega a imagem e fala ó, só estou mostrando para você autenticar, dizer que é um disco voador. Já falei que vou vender para não sei quem e tal. É um caso de abdução que eu investiguei. A pessoa, ela falou o seguinte, olha, eu estava num painel que enxergava o espaço. Aí, de repente, ele tocou na tela, assim, apareceu uma lista de coisas. Aí ele mexeu com a mão, assim, essa lista de coisas abriu em outras. Você tem isso hoje. Qualquer computadora tem touch. E você desenha o que você quiser com o seu dedão. De repente, a gente está seguindo no mesmo ramo, no mesmo rumo tecnológico. Até quatro anos atrás, a gente só conhecia o nosso sistema solar. Hoje são mais de mil planetas. Dois, assim, no limiar de ter vida como a gente conhece, que é sustentada em água. Está cada vez aparecendo mais hipóteses, mais condições disso um dia ser real. Ser real, não, que eu acho que é. Mas ser provado que existe. Ladies and gentlemen, if you will, look right here.